A Polícia Rodoviária Federal nesta semana está realizando um treinamento com seu efetivo para fazer abordagens em carros que transportam cargas indivisíveis, cargas com grande extensão. Houve também a prática nesse curso e durante a prática a PRF constatou diversas irregularidades na BR-304. O treinamento prático de abordagem dos policiais rodoviários federais acontece nesta quarta-feira na BR-304, nos postos 1 e 2 da PRF. Veículos de grande porte, caminhões, carretas e veículos de transporte de cargas indivisíveis, como é o caso dos que transportam par eólica, estão sendo abordados nesses postos e todas as verificações por parte dos policiais estão sendo realizadas. O dia para a PRF bem proveitoso e para a sociedade, nós estamos fazendo um treinamento e foi bem produtivo. Só que essa produção ainda é um mau sinal da conduta dos transportadores. Nós pegamos várias irregularidades e como o foco hoje foi o excesso de peso, nós estamos chegando quase a 300 toneladas retiradas dos veículos transportados em excesso de carga. Então muitos carros aí transitando de forma indevida, com várias irregularidades, inclusive documentais, né? Isso, nós tivemos várias situações, questões de documento. Foi pego um veículo de carga de grande porte com o CRLV adulterado, falsificado e encaminhado para a Polícia Federal. Nós tivemos um mandato de prisão em aberto, que foi encaminhado para a Polícia Civil. Era uma pessoa que tinha um mandato de prisão por questão de tráfico de droga. E aí foi encaminhada a Polícia Civil para as providências cabíveis. E nós tivemos cerca de quatro ocorrências encaminhadas para a tributação de mercadorias sem nota fiscal. A que chamou mais atenção foi uma carga de milho, 50 toneladas, sem nota fiscal, embarcada em um rodotrem. O treinamento da PRF contou com instrutores de fora do Estado. Ao todo, participaram do curso efetivo de 35 policiais de 11 estados brasileiros. É de Nardo Paiva para o Ronda Policial.